Hoje, dia 26 de julho, é o Dia dos Avós, o Dia Mundial dos Avós, que aqui no Brasil também é conhecido como o Dia da Avó ou o Dia da Vovó. Muito legal! E esta data tem por objetivo homenagear a todos os avós do mundo inteiro que fornecem todo carinho e amor a seus netos. Inclusive, nós podemos citar casos de avós que criam os seus netos. Existem muitos casos e esses avós, o mesmo carinho e amor que eles forneceram aos filhos, eles transmitem também para esses netinhos. E nós estamos, neste momento, na Praça São Sebastião, aqui de Presidente Dutra, e em uma matéria direta nós vamos conversar com algumas pessoas, pessoas que são netas e pessoas que são avós ou avós. E essas pessoas vão falar sobre a sua satisfação em terem chegado nessa fase, que é uma fase deliciosa da vida, e aqueles que são netos ou netas irão falar sobre a satisfação de terem esses avós cuidando de cada uma dessas pessoas. Vamos lá? Venham comigo! Nós temos aqui um casal, nós vamos tentar conversar aqui com eles. Olá, senhora! Bom dia! Bom dia! Você sabia que hoje é dia dos avós? Sabia não, não estava pensando na venda hoje não. A senhora já é avó? A ave maria tem muitos netos, é bem uns 25 netos. Muito netos? Muito mesmo! Qual a satisfação de conseguir chegar nesta fase e ter o carinho dos seus netos? É, isso para mim é muito bom, graças a Deus, viu? É, tem carinho dos meus netos, muito bom. É uma fase deliciosa da vida? É, é uma fase deliciosa da minha vida, eu deixo assim, viu? E nesse dia dos avós, qual o recado que a senhora deixa? Pois, eu só deixo, isso é um recado que eu deixo, que estou muito feliz com meus netos, com meus filhos, com meus netos, tudo, viu? Eu amo eles, tudo. Os netos para a senhora são como o quê? Como meus filhos, viu? Tudo, meus netos são como meus filhos, viu? É. O senhor é esposo dela? Sou. E o senhor, qual a satisfação de poder chegar nesta fase juntamente com a sua esposa e confraternizar com todos esses netinhos? Eu agradeço a Deus, eu estou completando 70 anos e estou vivo, não sou bem sado de ir, porque sempre acontece, mas trabalho, graças a Deus, e desejo muito felicidade para nós todos, meus netos, para mim, tudo são bons. Olha, eu comprei o celular, vou botar no Correio para um que está em Águas Lindas do Goiás, olha. Está presenteando o netinho nessa data. É, porque ele está estudando lá e roubaram o celular que ele tinha, aí pediu para eu mandar outro celular para ele, vou colocar daqui a pouco no Correio, para ir para lá. Isso tudo é uma forma de demonstrar o seu carinho por esses netos? É, pelo neto. Nós temos muito neto e nós criamos quatro, da hora que nasceu, nós criamos, esse mesmo, da hora que nasceu agora com 15 anos, foi eu que criei e agora foi que ele foi para lá, viu? E graças a Deus, eu amo meus netos, graças a Deus, e sou feliz por eles, viu? Muito obrigada a vocês. E vocês também, muito obrigado também. Mas é, obrigado de nada a vocês, viu? Bom, feliz, bons dias para vocês, viu? Mas é. Então vocês acompanharam aí, né? Esse lindo casal que hoje também confraterniza juntamente conosco essa data tão especial. Nós vamos caminhar agora por aqui pela praça. Hoje é sexta-feira e a praça está bem movimentada, né? Nós temos aqui uma família, duas crianças, um casal. Nós vamos conversar com essas pessoas também. Esses aqui têm caras de ser netinho. Você tem a sua avó hoje? Sim. Você sabia que hoje é dia dos avós? Não. Não sabia? Não. Mas para você, o que seus avós representam na sua vida? É... Não tem palavra. Não tem palavra. Não. Mas é como se fossem seus segundos pais? Aham, sim. E você? O que é que você tem a dizer para os seus avós nessa data? Sim. Ficou sem palavras também. Tá com vergonha. Vamos falar agora com o casal. Você sabia que hoje é dia dos avós? Não, não sabia, não. Mas nessa data, qual recado que você poderia deixar para os seus avós e até para os seus pais, né? Nesse dia dos avós, que é comemorado em todo mundo? Ah, os meus avós, eles tiveram uma grande importância na minha vida, tanto meus avós como meus pais, porque eu ainda tenho a oportunidade de ter avó, tanto pai de paterna quanto materna. E até a bisavó ainda tem um vivo ainda e isso é um privilégio que nem todo mundo tem, né? Aí eu tenho a dizer que eu amo muito meus avós e sempre quando eu posso, eu estou junto a eles. E você, qual recado que poderia deixar para os seus avós nessa data tão especial? Bom, eu não tenho mais avós, eu acho que eu tinha e já se foram, mas foram bem importantes na minha vida também. Sempre tiveram presente, moraram comigo, então se tivessem aqui do meu ladinho, abraçar forte, dizer que amo, que foram importantes para mim, porque hoje em dia fazem muita falta. Não tenho oportunidade de tê-los comigo, mas se tivesse, seria muito bom. E nessa data, a saudade aperta? Aperta demais, dá saudade da comidinha da vovó, do bolinho da vovó à tarde, a gente sente falta. Ok, muito obrigada aí gente. Vocês acompanharam aí, ali nós conhecemos um casal, duas pessoas que já são avós e agora nós conhecemos outro casal, um que ainda tem a oportunidade de ter seus avós, de ter bisavó, outro que já não os tem mais, mas que sente aquela saudade e nessa data é como ela mesma diz, a saudade aperta bastante. Agora eu vou sentar aqui, do lado dessas duas pessoas, não pedi permissão, mas eu já vou sentando, né? Vou começar conversando com essa senhora aqui. Senhora, ela está aqui deliciando uma fruta, mas eu vou interromper, porque agora nós vamos conversar com ela. Você já é avó? Sou. Você sabia que hoje é dia dos avós? Não sabia? Sabia não. E para você, qual a satisfação de chegar nesse dia, já tendo os seus netinhos e poder comemorar a saudade juntamente com eles? Eu gosto. Gosta? Gosto. São quantos netinhos? Hum, tem muitos. São muitos? Diz que é dez. São muitos? E qual o recado que você deixa para eles, né, saudade? Sinto muito feliz por ter meus netos. Gosto demais, meus netos. É uma satisfação imensa. É uma satisfação imensa. Eu não tenho mais avós, mas gosto de ser vó. Até as amigas, se eu estou assim em algum lugar, as meninas chegam, vovó, ai. Né? É verdade. Eu gosto de ser vó. A senhora gosta. Gosto. Pois parabéns pelo seu dia. Amém, você também. Muito obrigada, viu? Então está aí, né? Muito legal poder sentir esse calor do povo aqui de Presidente Dutra e ver a satisfação sorriso em cada avó, em cada avó e até mesmo a satisfação dos netinhos, né? Em terem e poderem compartilhar desta data tão especial que é o dia dos avós. E nesta data, nós da TV Rio Flores desejamos a todos os avós desse Brasil, desse mundo e principalmente de Presidente Dutra, um feliz dia dos avós. Beijão!